Porque eu sei que tudo passa, mas o galo, o galo não, o galo é pra sempre É o time da virada, da favela, da rua, de terra, do preto e do branco O patrão empregada é o galão da massa, meu pai me ensinou, eu não troco por nada É o time da virada, mesmo fora de casa, até contra o vento Torceremos por nada, por amor a bandeiras, por amor a famílias Cara, eu amo você, amo essa camisa, é o time da virada É o time da virada Clube Atlético Mineiro Pela fé e pelo grito da massa Em qualquer lugar que um coração pulsa, por nós jogaremos em casa Time de multidões, por amor a camisa Espírito guerreiro, ficaremos sem bola se o grito não se economiza Ô galo, sou uma força do grito 1% de chance, um estádio lotado Gritando, eu acredito, gritando, eu acredito Caiu no outro, ele sabe que tá morto, nosso time aumenta a frequência Apaga as luzes, nossa estrela brilha, meu estádio aguenta a potência Por amor a camisa que pesa e as lágrimas que molha o manto Ele entra jogador, sai torcedor Uma história em tanto, nossa torcida apaixonada Vá a minheira, nossa aqui do grito, gritaremos por ti e não trocaremos por nada Esse que é flow, chama pra jogar, pode acreditar, vai dar gol É certo, tipo Reinaldo e Bernard, Marques e Dadá, ataque completo Deixa a massa levar, feliz de cantar e só de tá perto Faz qualquer jogo mudar, qualquer jogo mudar Chama o nó de cachorro, é porque nóis só enxerga preto e branco a fé no santo Nós é galo em todo canto e veste o manto Meu bonde unido é Ronaldinho triplano, ninguém segura Atleticano, batizado Amigo, cara é doido Das batalhas sofridas é torcer contra o vento louco Negão maior de minas que treme o estado todo Mano, somos sinistros, somos galo curador É o gigante do outro Amigo, cara é doido Das batalhas sofridas é torcer contra o vento louco Negão maior de minas que treme o estado todo Mano, somos sinistros, somos galo curador É o gigante do outro Essa daqui serve como recado pro vento Eu acredito que as coisas mudam em poucos minutos Eu vi gente que não se falava há muito tempo Comemorando gol, voltando pra casa juntos É mais que futebol, reconstrução social Arquibancada preta e branca, todo mundo igual Jogadores vêm, jogadores vão Mas eu permaneço firme que retroceder destrói Identidade, as corpolas, cicatrizes Meu corpo é o museu As galerias deixam claro Que o vento perdeu Aproveitando essa data de destaque Não destruam campos Senão nas ruas cada vez vai ter mais crack 2013, uma nação de joelhos pedindo liberdade Ao único que tem a chave Ele ouviu, ela chegou Libertador, eu tava lá Quando a bola bateu naquela trave Honra a camisa é o trampo No campo que meu olho brilha Minha caneta nem chama dadá Mas quando escreve é uma maravilha Preto no branco, nas quatro linhas Faça um valeu, ingresso pro show Aqui não existe gol feio Criança, o feio é não fazer gol Não vem de garfo que é dia de sopa Se for de primeira vai seco no corte Deixa que a gente escreve a história Independência é morte Pensei no campo de terra Mas foi no gramado que a bola rolou Se tem chance, eu acredito Tem que ser forte e vingador Salve Maluf, meu muito obrigado Eu assisti o estádio de luto Vi que a vida é buscar a virada Num jogo difícil, faltando um minuto Vou pro estádio assistir Hoje o time vai jogar Almas vão aplaudir Os gritos vão empurrar Mágica do futebol Eu vi poesia no pé de um bruxo Rabisca com a sua caneta Escreve na história Ronaldo Gaúcho Tudo muda num segundo Então aproveita sua chance Tipo Vitor no penal Fazendo a defesa no último lance O Galo é doido Nas batalhas sofrida é torcer contra o vento louco Negão maior de mina, quem treme no estado todo Mano somos cíntros, vamos pra loucura todo É o gigante do O.O.O.R. Amigo Galo é doido Nas batalhas sofridas torcer contra o vento louco Negão maior de mina, quem treme no estado todo Mano somos cíntros, vamos pra loucura todo É o gigante do outro Clube atlético mineiro, galo forte, vingador Desde o 908, disciplina, esporte, amor Melhor de Minas, o primeiro O maior campeão mineiro Campeonato brasileiro tem Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil também Sem esquecer libertadores, mano, não vem Que nós tem raça, mais de 100 anos na praça Botando raposa pra correr da massa São Vitor no gol, não passa Nós domina na área caixa Rec preto e branco, pra quem não acredita, é ameaça Independência, tamo em casa, não é pouco Caiu no horto, tá morto, caiu no horto O meu pivete já torce pro galô O fi do meu pivete vai torcer pro galão Se eu quebrar um copo, a gente grita galô Se estourar foguete, a gente grita galô Do estacionamento eu tô sentindo o calor Eu já vesti o manto, fica eles galô A bateria tá aquecendo, tá batendo o tambor Tu versou o jogo, é, vai pra cima deles galô O meio de campo, bota a bola no pé É sério porque é galho e todo clássico Aqui vale o troféu O R10 distribui a chapéu Só um canta de galo e tem massacre hoje depois da novela Raça como galo de 2013 Raça muda de uma dúzia, vira 300 11 jogadores e a camisa 12 Faz muito barulho pro inimigo tremer Venceu o meu pivete já torce pro galô O fi do meu pivete vai torcer pro galão Se eu quebrar um copo, a gente grita galô Se estourar foguete, a gente grita galô Amigo o caro é doido Das batalhas, o futeu é torcer contra o vento louco Nega é o maior de simpler, porque treme o estado todo Mano somos cílidos, somos da loucura todo É o gigante do outro Amigo o caro é doido Das batalha, o futeu é torcer contra o vento louco Nega é o maior de mina, porque treme o estado todo Mano somos cílidos, somos da loucura todo É o gigante do outro Amigo, o cara é doido Nas batalhas sofridas, você encontra o vento louco Negão maior de Minas, quem treme no estado todo Mas não somos sinistros, somos da loucura todo É o gigante do outro Esse é o nosso ideal Honramos o povo indivíduo E o cenário é forte e mundial Lutam, lutam, lutam Outro pra raça, outro pra vencer Lutam, 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 lutam Lutam, lutam, lutam Lutam! Lutam, lutam, lutam Desc witness